Olha galera, tô aqui na praia de boa viagem, certo? Hoje é dia 3 de setembro, eu tô na madrugada, tá começando agora o dia 3 E eu tô vendo aqui, ó, na Baixa da Maré, tem um... Tem muito, muito piche, véi, aqui, perto da casa do brigadeiro, do castelinho, velho Muitas manchas de piche, véi Meu Deus do céu, opa aí Caramba, não sei nem como é, tá grudando no pé aqui, véi Eu tinha visto vídeo de outros grupos de pescadores E pensei que podia ser de outra época, que era fake, mas velho Tá uma coisa feia aqui, ó, Vila Rica Eu não sei qual foi a causa disso, eu não vi notícia, ó É grande, véi, é grande, ó, 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 ó Putz grila, véi Meu Deus do céu, opa aí Caramba Se tá aqui assim na beira, véi Imagina ali dentro do mar Velho, muito grande as manchas, véi Não sei quanto tempo vai... Caramba, eu tinha visto os vídeos, véi Caramba Puta merda Ó, pra vocês terem noção aqui, ó É uma faixa de cerca de 50, 60 metros Com esse acúmulo de piche, certo? Eu já andei, eu tava vindo agora da altura do segundo jardim Eu não vi pro lado de lá Tô vendo especificamente aqui, nessa área de mar aberto Em frente ao Vila Rica, certo? Aqui, ó É uma faixa de cerca de 50 minutos É uma faixa de cerca de 50 de... Obrigado.